Quem que é batalha boa, manda sangue no chat bem grande, sangue! Pode começar já? Tipo assim, tipo assim, mais, mais, eu tô batalhando contra esse cara, percebi que ele é o otário, eu vejo sua foto, puta que pariu, mó boquinha de sapo, não sei se você saca, te gasto no instrumental, eu vou matar esse cara, já taquei até o sal, não sei se você saca, rap não é sua praia, falei que tu é sapo, mas eu que tô pique, giraia, não sei se você saca, rima vai, vem, é giraia, tô te batendo, tô mais virado pra girem, freestyle rima boa, cê não tem, por isso que eu te bato, pivete, eu vou até cem, tô contando até zero, puta que pariu, mas no Enem, pode paquemim, a nota é mil, porque cê sabe, que esculachado, moleque, como MC, você é muito fraco, com os outros, você é muito comparável, responde o óbvio, por isso que no MC, desequilibrado, cê é pragmático, não sei se o tempo já acabou ou não, mas mesmo assim eu continuo na minha ação, vou matar esse cara, vai ficar aí com a cara no chão. Eita, e aí Jason, vai ficar com a cara no chão? E aí, que satisfação, satisfação. Só que ele fala até de sapo, mato bem aqui, hoje é o seu fim, na verdade não é sapo, na verdade é desacato, quando eu te mato, sou tipo Naruto, no modo senin, só que você não aguenta, tô chegando bem aqui, isso não é um problema, é claro que é Naruto, tô tipo nessa aldeia, você fuma charuto e eu tô roubando a cena, só que você é muito ruim, fala de giraia, eu mato bem aqui, o freestyle sou colosso, na verdade é o bem, cê conhece o caminho da dor, enquanto é giraia, tô girando o seu pescoço, não é? Mas cê sabe que agora chego nessa zoação, é que você é muito ruim, sou MC de batalha, quando eu conquistar todos os meus sonhos, eu vou girar lá no mundão. Mas cê sabe, agora mato o MC que nunca consiste, é que você até deu uma travada, você é muito ruim, não tá com nada, por isso que agora batalhando comigo chegou ao seu limite. Eita, carai, pesado, pesado, família, da hora mesmo, certo? Pô, essa resposta veio braba, mano, só sobre Naruto e a votação já tá no ar. Vocês que quiserem votar, número 1, quem gostou das rimas do Kratos, número 2 pra Josen, fiquem à vontade pra votar, certo? 78% a 21%, Josen 1x0. Vai virar ou já tá virado? Vai virar, vai virar. Mas cê sabe que você fala de sapo, mando bem aqui, nessa é pura evolução, na verdade fica até no saco, você é muito ruim, veio bater de frente e morreu igual sapão. Só que você não tá pegando, falo de sapo, você não aguenta nessa criatividade, então a princesa pode até beijar o sapo, só que ele não vira príncipe se depender da sociedade. Só que você não aguenta, eu chego, não me irrito, é que a sociedade é tipo assim, o pobre fica mais pobre e o rico sempre ficando mais rico. Mas cê sabe que hoje desanima, eu vim aqui tipo Robin Hood, foda-se a rua, é a realeza, porque quando eu te mato eu sempre sou rico de rima, só que eu falo até de rima, você não aguenta, seu estado é precário, é tipo Robin Hood, só que no novo filme eu te mato, porque cê não é cavaleiro templário, só que eu falo de templário, chego aqui nessa safe, na verdade cê só tá usando o template. Ô louco, tá usando o template, meu Mano Kratos? Qual que é a fita, tio? Tu tá usando o template, meu parça? Tu tá usando o template, eu não acredito. Ah, mas, mas, cê sabe que eu faço rap, aqui é pro compromisso, o rico fica mais rico e o pobre fica mais pobre, geral sabe disso, mas, rap eu tô ativo, mas vamos levantar a cabeça, bora fazer, muda tudo isso, foda-se os nobres, cê sabe que eu faço rap, moleque, então corre, cê tá ligado, pivete? A verdade é que dói, só que eu sou cria de favela e pau no cu dos playboy, sabe que eu tô rimando sempre na ativa, só que você é fraco, acaba até com as suas perspectivas, não sei se você saca, você é pateta, só saco e a princesa, mas eu sou a fera que fica com a bela, pateta, caralho, não sei se você pega, só que é rima, então me mira e me erra, é sapão, é sapão, é lenda da minha avó contava, o sapo vai morrer pro escorpião, o veneno sabe que eu tô desenvolvendo, otário, e no meio do lago você morre afogado. Vai, filhote, vai morrer afogado no bagulho, ô, glube, glube, já era, tio. E aí, Ad, ah não, não é o Ad, é o Augusto Oliveira, agora é só a parte, Augusto Oliveira. Quem gostou das rimas do Josin, vai colocar o número 2, quem gostou das rimas de Kratos, vai gostar o número 1, certo? O bagulho é esse, Josin levou o segundo round, certo? É família. Tamo junto, Josin, tamo junto, quebra menor, represento o Be Happy. E é do Be Happy aí, família. Daora os moleque, vem do Be Happy, mano, tem vários lugares aí, várias plataformas digitais que os moleque tá com, enrolando no freestyle, mano. E até o placar na tela, concordo com você, vamos providenciar para as próximas. Certo, Easy. Aí, Kratos, muito obrigado, Josin, para a próxima fase. Tchau, tchau.